Estamos de volta! Natal com amor Sazon! Natal é época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você em sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais toda semana, a melhor foto continua levando uma linda cesta com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar uma TV LED de 32 polegadas, em segundo lugar um jogo de jantar e em terceiro lugar um micro-ondas. E a premiação sai hoje! Você que tem do outro lado, presta atenção. Lembrando que o prêmio de novembro e dezembro está tudo junto e misturado hoje em dezembro, viu? E hoje é o resultado. Todas as semanas você continua recebendo a sua cesta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. E além de variar e repetir, tem resultado de promoção. Solta a primeira foto aí! Primeira ganhadora vai levar para casa uma TV LED de 32 polegadas. Mônica Cardoso do Terra Nova. Essa é a primeira ganhadora. Terra Nova 3, hein? Olha aí que foto caprichada. O que foi que ele arrumou, menino, para botar nessa foto do Papai Noel? Segundo ganhador, Eduardo Ferreira da Silva, do Gilberto Mestrinho. Olha o Eduardo também, de Papai Noel. Show, Eduardo! Muito show essa tua produção aí de Sazon, viu? E o terceiro ganhador, é uma ganhadora, é a Ana Sofia de Moraes, do bairro Castanheiras. Olha a Ana aí, gente! Caprichou, hein? A entrega dessa premiação toda a gente vai anunciar na segunda-feira, viu? Mas deve ser antes de 2017, pode ter certeza. Semana que vem a gente faz a entrega, entra em contato com todo mundo, todo mundo vem aqui no programa para poder receber a premiação. Fica ligado. Olha só, gente, você que tem do outro lado assistindo o programa da comunidade, Ricardinho está a posto, Ricardinho. Solta essa sirene, Ricardinho. Balanço da Operação Noel foi deflagrada ao longo desta semana em diversas áreas da cidade e envolveu vários policiais lotados aí nas delegacias dos distritos da capital e 63 pessoas foram presas. Teve gente que cometeu o crime o ano inteiro e achou que ia passar o Natal em casa. Não! Vai passar o Natal preso, porque tirou o sossego e a sociedade. O sossego da sociedade vai ficar preso, meu caboclo. Vai passar o Natal em casa não? Ticélio Paiva, na tela do programa. Pois é, Marcelo Asmar, foi isso mesmo. Ao todo foram 66 presos e 4 menores apreendidos na Operação Noel da Polícia Civil por diversos crimes, muitos deles de alta periculosidade aqui na capital. Crimes de estupro, roubo, tráfico de drogas. Tem preso aqui, inclusive, que matou um policial civil em 2008 e também foi preso durante a ação. Esta operação está sendo desencadeada desde a última segunda-feira, então desde o início da semana. Os policiais de todos os distritos integrados de polícia aqui da Polícia Civil estão nas ruas juntamente com o Grupo Fera, que é o grupo de elite da Polícia Civil, desencadeando esta operação que terminou na prisão de 63 pessoas. A Polícia Civil está apresentando todos aqui, inclusive, esse que aparece neste momento nas imagens, ele é o foragido da Justiça desde 2008, há oito anos, o Adonias Júnior Cardoso. Ele que é suspeito de ter matado o policial civil José Alberico da Cruz. O crime ocorreu em 2008, no Japiim, na zona sul aqui de Manaus. Este outro que aparece aí na imagem, de acordo com a Polícia Civil, é o Emmerc Lemos, de 37 anos. E ele está envolvido em um assalto que ocorreu em uma loja, na última terça-feira, dia 27, nesta semana, aqui na Torquato Tapajós, também na zona norte aqui da capital. A Polícia Civil informou o seguinte, que alguns desses presos são considerados de alta periculosidade, envolvidos em crimes de estupro e também de tráfico de drogas aqui na capital. Nós vamos conversar neste momento com o delegado Geral Deloy, ele que é o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil. Delegado, é uma resposta aí neste fim de ano da polícia, na tentativa de tirar essas pessoas envolvidas em crimes aqui na capital. Com certeza, trazer tranquilidade à nossa população, para que possamos ter um Natal, um Ano Novo tranquilos. Realizamos essa operação, que é a segunda etapa de uma mega-operação, que nós começamos há seis meses. Então, nesse período de seis meses, essa é a segunda. Com o objetivo atingido, cumprimento de mandados de prisão, de crimes variados, pessoas que cometeram crimes vários, como homicídio, roubo, furto, estupro, entre outros. E trazendo, nesse período natalino, tranquilidade, retirando das ruas essas pessoas que continuavam cometendo delitos, cometendo crimes e levando em segurança a população. Então, a Polícia Civil realizou o seu trabalho e trazendo tranquilidade à população, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e o trabalho aqui coordenado pelo Departamento de Polícia Metropolitana e desencadeado pelo nosso delegado-geral, doutor Francisco Sobrinho. Agora, delegado, o que chama a TSOI também é que são diversos crimes, muitos crimes aí considerados realmente crimes de alta periculosidade, periculosidade aqui, como crimes de estupro, crimes de tráfico de drogas e os assaltantes, né? Tem um dos envolvidos aí que é suspeito da morte de um policial civil aqui na capital. O crime ocorrido em 2008. Certamente. Demos cumprimento ao mandado e esse indivíduo será recolhido à cadeia pública para responder à justiça, responder à sociedade pelos seus crimes. Dos 63 mandados, aí, de acordo com a polícia, 20 são por roubo, 10 por tráfico de drogas, 19 pelo crime de homicídio, 3 por estupro e 11 por outros tipos de crimes ocorridos aqui na capital. Vocês montaram aqui toda uma estrutura, uma mini delegacia, pode-se dizer assim, para poder fazer os procedimentos legais. Quais serão? Todos serão encaminhados à cadeia, ao centro de detenção provisória. Ficarão à disposição da justiça para ulteriores deliberações. Muito obrigado ao delegado-geral Deloy. Além dos maiores que serão levados para a cadeia e o presídio aqui de Manaus, os menores apreendidos serão encaminhados para a DEAI, que é a delegacia especializada em crimes de atos infracionais. Juscelio Paiva, para o agora. Juscelio que veio de vermelho em homenagem ao Papai Noel, né Juscelio? Juscelio que no início do stand-up disse 66, não são 66, são 63 mesmo, 63 presos e 4 menores apreendidos nessa operação. E aí a gente já vai já já aqui chamar o Wilton Ferreira, que já está aqui. Ele disse para mim aqui no intervalo, enquanto estava ouvindo aqui o Juscelio, vai aproveitar as vagas do indulto natalino para poder botar esse pessoal da operação. Ou seja, vai ter vaga, vai todo mundo preso, vai ter vaga, porque ninguém manda cometer crime, vai passar o Natal na cadeia. 12 horas e 31 minutos por falar em Hilton Ferreira. A gente vai agora para o nosso quadro Segurança Agora. Solta a vinheta! 12 horas e 31 minutos, você que viu aí a gente dessa semana conversando com o Hilton Ferreira, hoje ele veio aqui para falar um pouquinho nessas preliminares do Oscar da Segurança. E a gente está aqui com ele recebendo mais uma vez, obrigada pela dica de negócio do indulto, viu Hilton? Hilton é ativado aqui na Segurança, né Hilton? Tudo bem? Tudo bem, madrinha da Segurança. Foi os colegas que pediram, né? Adoro! É, a madrinha da Segurança. A repercussão foi muito boa, né? A audiência total, nosso telefone congestionário, Face, rede social. Muito obrigado por ser a madrinha, emprestar o nome para apoiar a Segurança. Hoje nós vamos trazer os primeiros, né? Vamos falar da sétima edição do Oscar da Segurança, trazer os primeiros. Nós vamos aproveitar o gancho já para falar da Segurança no final de semana. Esta operação, uma operação da Delegacia Geral, né? Que você muito bem narrou e comentou. É justamente por isso, porque muita gente que comete o crime, como você falou, tem a impressão de que vai ficar numa boa, porque o sistema está lotado, mas eles esqueceram que tem um indulto. E aí nós precisamos preencher essas vagas, né? Exato. E ainda tem mais, vou dar com exclusividade a você, antes do ano novo, ainda tem outra leva para preencher. Eu acho que... Deve sair aproximadamente o dobro disso aí. Inclusive essas senhoras que você viram ali, né? Que dão uma retaguarda, lamenta, uma mulherada participando do crime. É muito mais perigoso do que quem está armado. Por quê? Porque banca, guarda a arma, esconde, dá toda a cobertura. Então parabéns ao doutor Francisco Sobrinho e ao doutor Jorge Aló e toda a equipe por mostrar que a segurança está atenta 24 horas. E eu acho impressionante isso, porque dá logo um choque na família, um choque nos presos. O negócio de passar Natal em casa é para cidadão, para quem está certo, para quem está fazendo tudo certinho. Passar Natal na cadeia é para quem está cometendo o crime, ficou cometendo o crime o ano inteiro. Como é que está o Oscar da Segurança? A repercussão é muito boa. O ministro, inclusive, do Exército também confirmou a presença, o general Vilas Boas. Nós teremos, vamos hoje apresentar os três primeiros. Nessa semana, inclusive, o grupo em tempo deu com exclusividade. Nem o grupo falou do caso daquela situação, daquela mãe, né? Se podemos chamar de mãe, né? Que queria, o avô sustentava, já bancava a vida dela, a vida do neto, e ela armou todo o esquema ainda para tirar o dinheiro de uma reserva. Ela começou pedindo 30 mil, baixou para oito, sabia que ele só tinha 7 mil na poupança e queria extorquirir 7 mil. Então, o jornal em tempo, o portal e o grupo todo deu com exclusividade. Por que eu estou falando disso? Porque aquela jovem delegada que está um ano à frente da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a doutora... Foi ela aí? Juliana Tuma, né? Vamos ver a palavra. Doutora Juliana Tuma, uma das ganhadoras, como a melhor delegada de polícia do ano. Competente, delegada de polícia, que estava em ter fé e veio para ser titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente 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 à Criança e Adolescente. E aí, a doutora Juliana Tuma, dá essa suavidade. Ela mesmo, apesar de ser muito duro, né? Os crimes que ela enfrenta, isso é muito importante, a participação dela. Nós demos a notícia para ela no meio de uma solenidade. Ela ficou surpresa e tal, mas é o reconhecimento, porque realmente nós, com a comissão, nós procuramos escolher os melhores. E tem outro fato também da cidadania, que são os bombeiros mirins. É uma lei de 2014, do deputado, presidente da comissão de segurança, com eles aí trabalhando. Os bombeiros mirins, né? Que tem agora um posto avançado lá em Iranduba. Você imagina as crianças, elas em fila, não tem mais. Agora, primeiros socorros, é muito lindo, é emocionante. Pequenos heróis. Então, eles serão, o corpo de bombeiros serão os destaques do 7º Mosca da Segurança, eles cantando aí. Emocionou, olha, os pais, inclusive o coordenador do projeto foi as lágrimas, a população, olha, ele apresentando. O doutor Sérgio ficou, ele não conhecia o projeto ainda, olha lá. Ele não conhecia o som, olha lá. Ele não conhecia o som, olha lá. Para pedir para levantar o som, né? Ele não conhecia o som. Ele não conhecia o som. Apresentado. Parabéns aí, com o nosso controle. O que você vai dar, então? Olha só mais crítico, a maioria de vocês. Muita som. Muito som, muito som. E quem mais? E temos um outro projeto social também Porque eles colaboram com a venda Imagina se as crianças estariam aonde, né? Que é a caravana da cidadania Nas escolas e nas comunidades Mais de 50 mil alunos atendidos Mais de 10 mil pais, ou seja Fala com o jovem e fala com os pais Esse projeto aí que tem à frente O doutor Henrique, um jovem delegado E a investigadora de polícia Priscila Lá do gabinete do delegado geral Olha só, isso foi lá na grande circular Lotado auditório Foi o encerramento das atividades e nós noticiamos lá nesse dia Então são esses três primeiros Que nós estamos trazendo Muitos deles estão sabendo hoje É o caso dos bombeiros meninos, estão sabendo hoje Através do agora Que serão homenageados E você volta de novo aqui na quarta-feira, né? Na quarta-feira, aí nós vamos trazer aquela surpresa Que o pessoal está ensaiando e tal Vamos aproveitar para desejar Um feliz Natal a todos que vão fazer A nossa segurança durante o Natal Desejando a todos muita paz E aproveitando e já dando a dica Você tem que fazer desse Natal Menos trabalhoso para o sistema de segurança Não dirigindo embriagado E a mulherada principalmente Não levante, não leve a bolsa com todos os seus cartões Não tem necessidade, vai usar só um cartão Leve só um cartão Leve só a carteira de habilitação Não fique abrindo sua bolsa, né? No shopping, na loja Porque a moçada está de olho, tá bom? Obrigada, Ilson Obrigado a você E até a próxima quarta-feira Deus quiser Você que tem do outro lado A gente vai para o intervalo Não! A gente foi para onde, diretor? Ah, ok! Você que tem do outro lado Fica ligado que eu tenho uma dica para você Enquanto o Hilton está indo Tchau, Hilton Eu vou dar uma dica para você Vem cá comigo, vem! Vamos lá, minha gente Dê adeus aí celulite Em até oito semanas Com a ajuda do Imecapsalute Veja o depoimento de quem usou E comprovou a eficácia do Imecapsalute Bom, eu sou uma mulher super vaidosa E a celulite sempre me incomodou Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos Aí outro dia, assistindo um programa de televisão Eu vi a propaganda do Imecapsalute Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei Tomei as cápsulas, passei o creme E eu vi um resultado muito bom em seis semanas E eu vou continuar usando Porque eu quero melhorar ainda mais Viu só? Imecapsalute funciona Imecapsalute é completo É um uniforme cápsulas e creme O creme age nas celulites mais resistentes Diminuindo o aspecto casca de laranja Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele Quebrando as moléculas de gordura E eliminando assim as celulites Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsalute Comprove você também Imecapsalute está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias FarmaBem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mais um troca de produto Imecapsalute tem a garantia de qualidade Divi com Farma Imecapsalute 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 Imecapsalute